A maior rede de óticas do Brasil, óticas Diniz, pra ver você feliz e com grandes promoções, promoções interessantes, o Bruno tá aqui pra me ajudar, a gente tá em Arassatuba essa semana, e olha, Bruno, tem uma promoção bem legal, da Ana Hickman, né? A gente tá com várias promoções, entre elas, Ana Hickman a partir de 10 de 29,90. Melhor de tudo, eu tenho meu óculos de grau em casa, tá velhinho, tá molhinho, tá, vamos comprar um novo, tá chegando final do ano, seria bacana isso, né? Como renovar os óculos, você trazer no seu antigo, quebrado ou usado, ele vai valer 100 reais na compra do novo. Olha que legal, sem contar que as melhores marcas a gente encontra aqui. Ah, é, as melhores marcas estão aqui dentro da ótica, tem Ana Hickman, tem Speedo, Oakley, Ray-Ban, as melhores estão aqui na ótica Diniz. Aproveita, vem na Diniz que você vai fazer bom negócio, vem ser feliz, vem na ótica Diniz. Praça Rua Barbosa? 56. Telefone aqui. 3621-2284. Aproveita, preço, qualidade, atendimento, facilidade, tudo isso e ainda, você ainda toma um cafezinho legal na ótica Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Aproveita.